A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes partiu do trapiche da Marina às Águas Claras, às 9 horas deste domingo. Acompanhada por embarcações de moradores, navegaram pelas águas dos Lagos do Iguaçu, em São Jorge do Oeste, ao encontro dos demais fiéis, que já aguardavam para o início da missa. Há pelo menos 10 anos, não era mais realizada a bênção e procissão de Nossa Senhora dos Navegantes nos Lagos do Iguaçu, aqui em São Jorge do Oeste. Depois de uma união de moradores e administração do município e ainda a paróquia, foi possível realizar este evento tradicional, que reúne neste domingo muitas pessoas acompanhando a celebração de Nossa Senhora dos Navegantes. Conversávamos com os moradores aqui na beira dos lagos, já temos bastante famílias morando aqui, e as famílias que vêm para um período de descanso, final de semana, e constantemente essa chamada. Durante toda a pandemia, eles diziam, padre, nós precisamos fazer aqui um gesto bonito de bênção, de celebração, fazer um ato religioso. Mas aí a pandemia nos impedia e nós não conseguimos trabalhar. Enquanto isso, fizemos toda essa pesquisa e aí encontramos essas informações, uma gratidão enorme pelas pessoas que no passado fizeram esse belo trabalho de manter uma tradição assim. Então, hoje, esse início é uma continuidade. Uma de cada vez, todas as embarcações receberam a bênção. Tem uma outra roupagem, é um novo jeito, então é mais religioso, não tem a festividade toda, tem a parte religiosa, então esta procissão, esta bênção e a Santa Missa, pedindo assim que todas as embarcações, seus viajantes estejam sempre protegidos. É muito bom. A prefeita de São Jorge do Oeste, Leila da Rocha, comemora a retomada dos eventos que promovem o turismo no seu município. Estamos retomando o turismo no nosso município e dentro do turismo, é claro, o turismo religioso. Essa procissão, esse evento emocionante que acabamos de presenciar, traz de volta o turismo religioso para São Jorge do Oeste, comemorando Nossa Senhora dos Navegantes e nós com os lagos, essa beleza natural que possuímos aqui, fica fácil nós darmos continuidade. Assumimos o governo no ano passado, então virará tradição novamente esse evento, diante de tantos outros, em que podemos estar mostrando o nosso São Jorge do Oeste, mostrando o que temos aqui no nosso município e ao mundo. Ressalta a contribuição da comunidade em ajudar nas atividades. Comunidade sempre presente, os moradores, os proprietários aqui dos lagos, tem muita vontade de nos ajudar e o povo, a população entende que turismo, quem faz turismo quer ver coisa bonita, quer ver lugar bonito, quer ver lugar limpo, então a comunidade participa junto. Catarina, que mora há cinco anos no município, ainda não havia participado da procissão em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. Com muito orgulho e uma menção muito especial para o padre Nelson, que é um revolucionário nessa questão, que chegou na comunidade, conversou com o pessoal e falou desse abandono da santa e tal, que tinha intenção de fazer a retomada, e todos os moradores apoiaram e graças a Deus está aí esse evento. O morador ressalta que com a chegada da pandemia, as pessoas estão buscando cuidar mais do lado espiritual. Todo mundo está carente, principalmente depois dessa pandemia, o povo está carente e precisa de alguém que motive esse povo, né? E graças a Deus fomos muito sucesso, fomos muito agradecidos ao padre Nelson. O encerramento da missa foi com a chegada de um helicóptero que lançou pétalas de rosas em direção à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. O encerramento da missa foi com a chegada de um helicóptero que lançou pétalas de rosas em direção à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes.